O Θute faz a barreira do crente fiel é a milhão e ozou O Θute faz a barreira do crente fiel é a milhão e ozou Gra da propise coisa Para beber esse corpo Gra da propise coisa O Θute faz a barreira do crente fiel é a milhão e ozou O mundo que vai na parede 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 Vem com todos os meus amigos. liberta Ergui, virou Má 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 Irra, virou Má Irra, virou Fé Arquuzão, vem E tem jeito, não é promessa em mim, tem jeito que tu me defendi. Todo mundo é mais, 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 todo mundo é mais. E tem jeito, não é? E nem jeito, não é? E tem jeito, não é? E o é que eu quitarei E o before E o o meu E o tempo A memoria E o dia E oliga E o primeiro E o primeiro E o primeiro A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto